MÚSICA Debrussada na janela Fico à espera de alguém passar Passam sete bois voando Um aeroplano sem ninguém soprar Surgem sete estrelos moços Ai mas que desgosto não saber voar Se não eu ia ligeiro Até meu cavaleiro sempre a me tentar Não me tentes mais andares Que por estes ares eu sou o aprendiz Você é uma estrela maga Uma fada, um sonho é o que lhe me diz Ó senhor dos rios secos, das cantigas Um amigo das estrelas Trovador do espaço inteiro É um cavaleiro que eu espero passar Passa a boi, passa a molhada Passa a madrugada por algum lugar Uma beijão de anjos Entoa um anjo que é de arrepiar E ele vem, seu cavalo Pega um atalho no meio do céu Passa em outros vendavais Não me acordes mais Me deixe sonhar Debruçada na janela Fico à espera de alguém passar Passam sete bois voando Um aeroplano sem ninguém soprar Surgem sete estrelos, moços Ai, mas que desgosto não saber voar Se não eu ia ligeiro Até meu cavaleiro sempre a me tentar Não me tentes mais andares Que por estes ares eu sou o aprendiz Você é uma estrela maga Uma fada, um sonho é o que lhe me diz Ó senhor dos rios secos Nas cantigas, sou amigo das estrelas Trovador do espaço inteiro É o cavaleiro que eu espero passar Passa a boi, passa a molhada Passa a madrugada por algum lugar Uma beijão de anjos Entoa um anjo que é de arrepiar E ele vem, seu cavalo Pega um atalho no meio do céu Ó senhor dos vendavais Não me acordes mais Me deixe sonhar Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL